Vou fazer mais essa aqui por hoje E a gente vai para o jogo Onde fui parar Eu não reconheço este lugar Eu estou perdido Em meio a escuridão Mas vou pro ser Minha missão Eu chamei slime numa coisa pior ainda Slime flamejante Isso é legal Se você acende a espada você consegue ver mais o mapa Esse é um detalhe legal do jogo Você acende Luz dinâmica Top Sim Também o lado de O cara que queria desenvolver games Para valer Ele brilha muito com esse jogo Não só com esse jogo Todos que eu jogo Tem alguma coisa aqui em baixo? O cara Devo usar alguma habilidade Estou sendo atacado até ver os morcegos Realmente não vou ter sossego Os morcegos dormem de dia E aí Ifrit A pregrisa está marcada Já não vai reprovar por falta na live Preciso ir por baixo aqui Aqui Lá fora Lá fora é tão belo Não me sinto bem Agora Minha vontade é mesmo De ir embora Eu a princesa Atravesso a bruta Posso até lutar De força bruta Tantos Corumelos Iluminados Aqui Não fosse por eles Não iria dar Dois passos Sem cair A cara do slime Aquela carinha Aquela famosa carinha Parece que tem alguma coisa aqui em baixo Parece que tem alguma coisa aqui em baixo Parece que tem alguma coisa aqui em baixo Olha Peguei as 3 sem querer Aranha não Será que eu consegui descobrir? Não sei Será que eu consegui descobrir? Eu não vou me descuidar Aqui é o B não faz nada A só pula Ou esse aqui Ah, esse aqui é só você não carregar tudo A gente começa a juntar aqui Você vai conseguir arremessar uma pequena Aí você cai Vai jogar o que depois? É uma excelente pergunta, Helen A votação vai estar em aberto Na hora que eu vou trocar o jogo Aceito sugestões Devo seguir Concentrado Eu ando a todo lado Sem hesitar Vim por aqui Tutor.org Conheço esse povo Eu não aguento mais Você está lá que o Chichi, Mitch Eu não sei qual que é a diferença Mitch é que fica no chão? Acho que é Mitch que fica no chão Está aqui Chichi é do teto O que é isso? Os caras também tem que fazer tipo Baixa Mitch Sei lá Alta Mitch Ah, alta é que fica em cima Não, tem que ser Stalactite e Stalag Mitch Deixa eu contar esse dicionário Aquele tal gorila que eu enfrentei Lá na floresta Estranho Meio sobrenatural Não sei Eu não vou pedir Uma grande impedição Hora de usar então A minha poção E logo ao entrar Encontro um botão E um luxo pro portão Percebo ao pisar Uma luz se acender Já sei o que fazer Percebo ao pisar Percebo ao pisar Uma luz se acender Percebo ao pisar De Skaven? No momento a gente está jogando Uma campanha de anões Mas qual é a sua dúvida de Skaven? Fala ai mano Outras soluções Ou outras soluções Quando a gente tem os sonoros em capela Eu não gosto nem desgosto Qual que é a dificuldade da Subterropa ali? Qual que é a dificuldade da Subterropa ali? Qual que é a dificuldade da Subterropa ali? Eu não vou desistir A princesa precisa de mim E eu vou voltar até o fim Então Subterropa você sempre coloca em cidade que dá bastante dinheiro Para você roubar o dinheiro para você Ou em alguma cidade que você quer atacar e não consegue O que você vai te ajudar Será que o invisível ele afunda? Será que o invisível ele afunda? Não dá para usar o negócio de visível Acabar Da caverna Sem eu nadar E eu devo achar Que caminho escolher Para a luz do dia Eu ver Uma piranha Eu devo estar Realmente Dominado Realmente Vão Um jato, um turbilhão, uma cachoeira, ao contrário, que se projeta sem ter muita explicação, é extraordinária. Algo que me diz que essas águas têm mil perigos pra me supriender, será então o que preciso pagar pra ver? E elétrica! É do peixe Puta merda hein morcego Mano, como é que afunda? Acho que é uma coisa que eu não sei fazer ainda, porque tem coisa que precisar de pulo duplo, talvez agora eu saiba Steve Zizel Ah Ah Agora o pai sabe mergulhar E agora aqui não há mais por onde eu andar, vou na água me lançar Agora é a musquinha do Sonic Morri mesmo? Ah esse aqui é oxigênio? Porra maia Tem esse aqui no Sonic também velho Saia peixe, saia imediatamente Uh Pegar, pegar 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 Atos Ah que besteira Do parceiro pra que essas folhas do chão, não estraguem meu pulmão E aí você me beitou aqui, Enguia Pra cima, pra cima, pra cima Não importa se há missão de recrutar Até debaixo d'água eu vou lutar Se desviar de espinhos fará Que eu seja capaz de ser um herói valente E astuto que venham mais Tanto gole de poção me apertou Mas dentro d'água aliviou Só faltava esse breu agora Pra dificultar de ir embora Sem minha espada usar E agora quase sem enxergar Eu vou treinar embaixo d'água Quase que eu estou fazendo isso Pode ser cantar Me dê a bolha, me dê a bolha imediatamente Que estranho é respirar Por essas bolhas de ar Sinto que está mais claro Eita porra Essa correnteza me surpreendeu Mas não foi mais veloz que eu Eu quero ver se vai ter outros estilos Tipo, sei lá, meter um rock pesadão Porque até aqui eles estão se baseando nos vídeos que tinha já Eu quero ver depois disso Porque até a fase 3 tem Eu vou colocar os vídeos depois pra gente assistir aqui Mesmo não poder fazer o react Só pra vocês compararem Tem uma DLC de heavy metal Caraca, tem DLC esse jogo Pra que, mano? Parece que nunca chove aqui Bem, não sei Dizer isso pode ser precipitação É verdade Subnáutica aí A gente achou bioma de magna A lava quente Eu consigo Entrentando A velha não Legal que ele para de cantar quando eu morri Aí eu trolei realmente Ora como assim Mas que maldição Desconfio que eu estou dentro De um vulcão Monstros infernais Até aqui estão Me atacando Como se de fato Fosse um vilão Pela lava quente Eu consigo Entrentando O pior Sem cair Nenhuma gota De suor Cada passo aqui É um martírio Tudo é quentos Tio e aterrador Não é delírio É só calor Tô perdendo A paciência Vou usar Da violência Pra ter Suor Já estou usando A violência Querido Cegos Com licença Tudo nesse mundo Está mais tenso Que o normal Eu acho Que deve ter Algo por trás Desse mal Que caminho Cruel Que visão Em glória Se eu cair Não sobra Herói Para contar A história Realmente não sobra Estão no ar Atiradas Por um mar De fogo Sobre ela É que minha vida Está em jogo Está caindo A parede inteira Lindo abaixo Tudo Não posso dar Coleira Ouça bem Inimigo Eu espero Que você acredite Minha paciência Já está no limite Mas só fim Hora Porque vem Agora o terremoto Em cheio E eu aqui No meio Escapar Essa avalanche É Tenso Desesperador Até Triste Vim Teresse Não fugir Dessas Pedras Que desabam Aqui Já enxergo Final Da subida Acho que Não estou Tão mal Devo ter Precisão Pra fazer De cada pedra O meu chão Como assim Você de novo Aqui Por quem Se xing Esse cara é um vilão Spoiler Vou chutar Ele não me conhece Talvez ele não seja Vai pro inferno Eu estou nele Mas já estou No inferno Esse vulcão É um sofrimento Eterno Sem nunca hesitar O que é isso aqui? Está lá queimitis e mocegos não vão impedir Está aqui É de cima Está comprovado No momento Que surgir a chance Talvez o outro lado Eu nunca alcanço O outro terremoto Agora sim Eu tenho certeza De que alguém Está contra mim Quanto pesa Cada pedra Dessas Não sou eu Quem vai tirar Essa prova Ser esmagado Uma ova Escafei Pouco Mas não vou Comemorar ainda Já espero a brinda De um novo Supoto De inimigos Mais resistentes Vivendo Aqui embaixo Nesse calor Ardente Tenho que vencer A melancolia Estar a merced Desse lugar Sem ter companhia Que morcegos Jatos Tenho dó Maldição Vão perseguir Sua vó Devonter Agradecer Por essa lava Só pra cima Se mover Amei as buzinas De caminhão De fundo Hã? 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 Buzina de caminhão Desse caminho Não tenho Como retornar Aquela cena Do lima Agora Bora Fizinho Bora Eu não consigo Ver mais Quem está focado Na pedra Uma pedra gigantesca Desce pra Calar Comigo Mas não há Perigo Ela pode Até Tentar Me alcançar Me esmagar Mas não vai rolar Eu vou vencer Nem presta atenção Esse chambuzinho de caminhão Se eu vou jogar As DLC Não sei Vamos ver Agora é boss Um herói É quem nunca teme Ou quem supera Seus mesmos Vocês já veem Eu acho que é boss Foi três atos Já Como se essa lava Não fosse o Bastante Olha o tamanho Dessa aranha Gigante Tá parou E aí meu Como é que eu bato você Tá Não é assim Não consigo sair daqui Moço Você pode dar uma licencinha É Aranha Ah Tá esperando a outra morrer Beleza Tem tipo Enchindo superior Eu vejo ela vai bater Tá Ainda não saquei não Mas não dá Eu acho que jogar fogo Não vai adiantar muita coisa nela Mas enfim É Não adianta Eu tenho que ter as minhas possibilidades Agora Ué mano E aí Eu vou subir Não consigo bater nas perninhas Na outra perninha Não consigo Se mata a aranha Será que na hora que ela baixa que eu consigo bater nela? Não Ela não acerta o bichinho de fogo porque ela só faz outra coisa se o bicho morre Coloma, boa noite Tem esse negócio aqui agora também, de bloquear a escudo para cima Bloquear ela não adianta, ok E bloquear o golpe dela Aeee Já peguei Ae 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 Caraca, feirou para mim. Caraca, apareceu tudo atrás de mim aqui. Ah merda, pegou a tempo. E aí mano, como eu estou pensando? Estou subindo mais rápido do que ela. Mais um untap e eu caio. Está brincando comigo, é uma pegadinha. É uma pegadinha. Espera aí. Eu acho que três aranhas agora. E se eu pular para desviar delas? Mais um, mais um. Não! Ah velho, trolou, trolou. Morri. Eu estava precisando de atenção nela porque eu não queria subir muito rápido. Eu esqueci da pedra que cai velho. Puta merda mano. Como se essa lava não fosse o bastante. Olha o tamanho dessa aranha gigante. Manda, mande a braba. Agora vai ser... Perfeito! Agora é a maestria velho. É, só que não. Não tem como que ela demora para subir, eu sou uma aranha melhor que ela. Ah, meu coraçãozinho fica lá embaixo velho. A aranha é foda velho, é uma elemental de fogo, ela controla a lava. Eita, cara. Eita, cara, não é caindo o break ali velho. Não é caindo o que ele fez. Eu também posso espalhar. Sua. Eita, cara. Não éủiável. Eu sei que você tem! O que é que eu estou a fazer, eu estou a fazer. Mais um coração jogado fora Pulem para a lava Se salvem, vai É aqui, né Mais um, mais um, mais um Let's go, let's go, let's go, boys Ela vai vir para a esquerda Não, ela subiu Vai direto Sem fazer erro dessa vez Aí, subiu, pode ir Agora aqui deve ser a última parte É, porque eu já tomei dano, então Puta merda, se invocar aranha em cima de mim, velho Ih, pulguei aranha Tem que você pular aqui, que se você pular a sua mãe me mata Ok, tá vindo Pula aqui, por favor Pula aqui, obrigado Agora aqui, né Tá Tem mais caminho para subir ainda Tem mais um lance do que tem mais um crime de itens aqui, velho Boa! Boa campeão! Boa! Ainda bem que eu nasci aqui, velho! Porra, eu caí ali, não sei nem como, velho! O mito da caverna! Foi só uma estratégia pra ela pensar que eu morri e pegar ela de surpresa, vocês entenderam? É uma jogada de alto QI, velho! Falou, João!